Olá pessoas, mais um conto macabro vou contar, senta que o show vai começar. O conto se chama, A Tempestade. Era uma noite chuvosa, quando um pai e sua filha voltavam do hospital, onde ficaram o dia inteiro na espera da esposa e mãe que lá estava internada. Uma grave doença desconhecida. Consumia sua vida e os médicos não sabiam o que fazer. Como o hospital era longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura que cortava um grande bosque. O som da chuva batendo no teto do carro, fazia um barulho relaxante, a garota começou a cochilar. Repentinamente um grande estrondo fez-se ouvir. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou a noite. O pai segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada molhando até bater. Em um barranco. Após verificar se sua filha não estava machucada o homem decidiu sair do carro para ver os estragos que o veículo que o veículo havia sofrido. Os dois pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas amassada. Parece que passamos por cima de algo grande na estrada. Disse o homem. A filha, debruçada na janela, perguntou receosa. Mas você pode consertar pai? Não, disse o homem balançando a cabeça. Eu só tenho um estepe e vou ter que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que possa nos rebocar, não é longe daqui. Você pode. Esperar no carro até eu voltar. Tudo bem. Disse ela. Mas não demore muito tempo. O pai percebeu o medo nos olhos de sua filha e afirmou que iria o mais rápido possível. A filha olhou pelo vidro de trás até ver o pai desaparecer, andando pela estrada no meio da noite. Havia passado mais de uma hora e o homem ainda não tinha retornado. A garota começou a ficar preocupada, qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrando nenhum reboque? O medo de ficar naquela estrada escura aumentava cada vez mais até que ela viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. Inicialmente ela ficou alegre, pois pensou que fosse seu pai, porém a alegria inicial foi virando medo quando ela pode perceber que era um homem. Estranho que vinha andando pela estrada. Agora, mais perto e iluminado pelos eventuais relâmpagos podia ver que se tratava de um homem alto, vestindo macacão e com uma barba em torno do rosto. Notou que algo grande estava sendo carregado em sua mão esquerda. A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou todas as portas do carro. Após fazer isto e se sentir mais segura olhou para fora. O homem havia parado e olhava fixamente para ela a uma distância a alguns metros. De repente ele levantou o braço e a menina soltou um grito horripilante. Seu corpo todo tremia, as lágrimas invadiram seus olhos e apavorada viu que na mão esquerda o homem segurava a cabeça decepada de seu pai. Seu coração batia aceleradamente e ela gritava sem parar. A expressão grotesca deu seu pai e era horrível. A boca estava entreaberta com a língua de Fora e os olhos estavam todos brancos. Do lado de fora, colado em sua janela o homem olhava com raiva para ela. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto era coberto de CICATRIZES Por um breve momento ele ficou sorrindo para ela como se fosse um louco. Então lentamente ele colocou a mão no bolso e tirou algo é Agitou para que ela visse Na sua mão estava as chaves do carro do seu pai? É isso pessoas, o final fica a critério de vocês. Espero que tenha gostado, e se inscrevam no canal.